Música Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal E do vídeo de hoje a gente vai tirar uma onda no jogo Mortal Kombat A gente vai ter uma versão aqui que vai mostrar até o sanguezinho jorrando Coisa que no cartucho original não acontecia E antes de a gente começar esse vídeo, já deixa seu like, se inscreva no canal E ativa o sininho para ficar por dentro de todas as atualizações Me siga aí também nas redes sociais E deixe seu comentário aí a respeito do jogo Ou qual jogo você quer na próxima O que você sabe, é uma macete do jogo E vamos lá Um jogo bem clássico, eu só sei jogar praticamente com os jogos Devido a limitação dos personagens ser meio duro Por assim dizer, o movimento deles O escopio é o melhorzinho mesmo Sempre ok Come aqui Eu não pensava que ele falava subiu Johnny Cage Wins Fight Come here Excellent Scorpion 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 Wind Fight Portal defesa duas pra cima Se você reparar praticamente é caveira aí, a cabeça da caveirinha é a caveira de um gatinho, a cabeça de um gato praticamente se você olhar a anatomia ai personagem, ainda bem que ele ai é o segundo que ele é chatinho estamos finalizando ele logo do que depois, depois quando ele vem ele é muito apelão ainda mais no final do jogo por repente esse é o único mortal que foi feito ainda na distância errada mas pegou provavelmente só existe um mortal para cada personagem e é isso, que vale a nostalgia e do outro rápido cana vai eia o acerto toca o Eu acho que ele ganhou! Eu acho que ele ganhou! Oh, ele ganhou! . 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 Reparem que o braço dele está decepado, ele está caído lá, mas o braço está pela metade. Erro gráfico. Mas não tem sangue, cara. Sub-Zero. Come here! Acolent! O Scorpion wins. Voltas a prender aí, Fopper. Come here! Come here! Come here! Come here! Come here! Come here! On top two. Scorpion, wait! What do I do? Scorpion, wait! 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 Vou aqui! Ai, por que ela já errou! Quem pega mais do dia primeiro é o outro no céu. Sonia... ...WIN! FIGHT! Vá! Bora! Come here! Scorpion, wins! Fight! Come here! Scorpion, wins! Come here! Come here! Come here! Come here! Scorpion, wins! Come here! Me e-mail! Come here! Come here! Come aqui! Excellent! Come here! Come here! Jovemão. Wins. Fight! Não tem nada, não sei. Vem aqui! Vem! Scorpion! Vem! Fale! Vem. Fale! Fale! Santa S... Vem! Clean it! write with the mask Guzz. ungkin Envy. Oh! Ixi! Scorpion, vence! Que roubo velho! Como é que foi isso? Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Que doideira velho! Ó sinceramente eu não sei qual é essa lombra ai. Acho que como o jogo ai tinha um hack, né? Hack Turbo, mas eu achava que não sabia que era isso ai. Tenta na pôr! Ou põe... Não. Não era põe. Vem aqui! Vem aqui! Lá vem aqui! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Olha o voo, olha o voo. O cara está caindo lá e na sequência está voando em cima do cara. O cara está caindo lá. 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 Vem! Fale! É que uma porra do tamanho frio, velho! Fale! 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 Scorpion, Win! Test your might! Fale! Fale, bicho! Máguer o franho do... Vá! 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 Obrigado, senhoras e senhores. Boa. Boa tra! Boa! Boa. Vem aqui! 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 Cadê o Chucha ainda? Sonya Sub-Zero Scorpion Liu Kang Raiden Kano Johnny Cage Gostei ele Yo! Você acaba de derrotar Shang Tsunga Você é o Supremo Guerreiro Mortal Kombat Atua com riqueza Aquela historinha agora Cafe Te looan Mρη vadio ta fofinho Só que no industrial sub-Zero E alcoló Descredito, porque foram essas pessoas aí que fizeram esse game Além desses outros títulos mais atualizados do Mortal Kombat Está aí disponível para você, beleza? Vamos contemplar aí essa galera e os nomes E após isso, eu já te vejo no próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí E é isso galera, até a próxima E aí 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 E aí